É isso aí, estamos de volta para trazer mais um conteúdo aqui no canal Bloco de Notícias BR. Mas antes eu quero pedir a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like e vamos para a notícia. A cantora Joelma sofreu uma queda no palco em um show em Bilbao na Espanha. Após descobrir uma lesão no tornozelo, ela decidiu que fará suas próximas apresentações em uma cadeira de rodas. A cantora cancelou os compromissos profissionais na televisão, mas optou por seguir a agenda de shows mesmo com as limitações físicas. Ela fará sessões de fisioterapia entre os intervalos do palco. A cantora torceu o tornozelo no último domingo 15 e já foi assistida por especialistas no mesmo dia. A próxima apresentação dela será no sábado 21 em Santarém, no Pará, sua cidade natal. Joelma teve cinco dias de descanso e tratamento intensivo. Segundo o boletim médico divulgado pelo Portão Leo Dias, a artista caiu do palco na Espanha. Os especialistas digam o chicar um entorce do tornozelo direito com lesão ligamentar e tendinoso. Ela permaneça na cadeira de rodas para não piorar o machucado. Diante de uma atorção desse tipo, o paciente precisa ficar com o membro imobilizado. O ortopedista responsável pelo tratamento de Joelma explicou que o entorce dela é classificado entre o grau 1 e 2, entre leve e moderada. A cantora ainda sente dores ao caminhar e não consegue realizar grandes movimentos sem comprometer as ligações. Além disso, o tornozelo está inchado. Em geral, para ficar em pé sem dificuldades e andar sem auxílio de imobilização a muletas, o prazo é em torno de uma a duas semanas. No caso da Joelma, que se apresenta sempre com muita energia, dança e alegria, o prazo para que ela possa estar de volta. A sua plena capacidade de performance pode ser mais dilatado, afirmou o ortopedista Maurício Leite à revista Quem. Nas redes sociais, a cantora mostrou que está fazendo uso de uma bota ortopédica e encarou a situação com bom humor, afirmando que agora é o próprio Cavalo Manco. Expressão que fez sucesso por conta da música Dançando Calypso.